Agora a gente vai ao vivo até Pontal do Paraná, onde acontece hoje o quarto dia de julgamento do caso Isabelle, a jovem youtuber morta em 2018 com um tiro na cabeça, que foi disparado por Everton Vargas. A tragédia aconteceu após a Isa ter gravado um material que ela iria colocar no seu canal no YouTube, onde ela mantinha um canal de entrevistas. O Michel Moreira está por lá, então, portanto, acompanhando mais um dia de julgamento longo que começou já na terça-feira, né, Michel? O que você pode dizer para a gente sobre esse dia, então, e deve acabar inclusive hoje, né, o julgamento? Boa noite para você. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Litoral Gente desta sexta-feira, quarto e último dia do júri popular do caso Isabelle Cristine, que acontece aqui no Fórum da cidade de Pontal do Paraná. Desde terça-feira, quando esse júri começou aqui no município, havia a expectativa de pelo menos dois dias de serviços. Isso realmente foi confirmado, passando inclusive pela quinta-feira e chegando hoje sexta-feira. E hoje, inclusive, Rafa, deve ser o dia mais longo de trabalhos por aqui. Todos os outros dias estava terminando ali por volta de oito e meia da noite, nove horas, mas desta vez, agora deve, inclusive, terminar a noite desta sexta-feira e entrar na madrugada de sábado. Isso porque, neste momento, o Everton Vargas ainda está sendo interrogado, dessa vez pelo advogado de defesa. Já passou pelas perguntas do promotor de justiça, da juíza também, que está comandando aqui o plenário e também pela assistente de acusação. Agora, então, a defesa de Everton Vargas faz os questionamentos, faz as perguntas acerca de ponto a ponto daquela noite, do dia 14 de fevereiro de 2018. Então, neste momento, ainda, a defesa, Cláudio Daledoni, faz os questionamentos ao seu cliente, o Everton Vargas. Ah, eu estava lá dentro, até agora há pouco, acompanhando este depoimento, acompanhando o testemunho de Everton Vargas. E, realmente, foi o que eu disse. O Cláudio Daledoni, ele tenta puxar ponto a ponto, inclusive, tentar mostrar ali para o corpo de jurados, que não houve a intenção, de acordo, então, com a tese levantada pela defesa, em Everton Vargas, ter disparado diretamente no carro onde estava Isabelle Cristine. Segundo, ainda, Everton Vargas e a tese que é levantada pela defesa, os tiros, então, teriam sido disparados para o alto. Mas, já, a assistência de acusação, juntamente com o promotor de justiça, tentam desfazer essa tese, tentam desfazer essa versão que está sendo colocada no Tribunal do Júri desde a última terça-feira. Então, Rafa, vai ser um dia, já está sendo um dia bastante longo de trabalhos aqui em Pontal do Paraná, e, como eu disse há pouco, deve aí durar toda a noite dessa sexta-feira, inclusive, chegar na madrugada de sábado. Isso porque ainda está acontecendo o final do depoimento de Everton Vargas e, depois, haverá os debates. É uma hora e meia para cada parte, para a defesa, para a assistência de acusação e, também, para o promotor de justiça. Só aí, já são quatro horas e meia de debates. Ainda pode ter réplica e tréplica. E, também, mais para frente, um tempo para que os jurados possam fazer a sua votação e, aí, sim, a leitura da sentença. Então, muito provavelmente, o resultado desse júri popular a gente saberá somente no início da madrugada de sábado. Volto com você, Rafa. Tá certo, Michel. Seguimos acompanhando aqui passo a passo desse julgamento, assim como fazemos desde o início dele. Daqui a pouco, a gente volta a conversar com o Michel direto lá de Pontal do Paraná, porque o Michel preparou o material para a gente durante o dia, inclusive, com a fala do réu Everton Vargas. Falou pela primeira vez desde o início do julgamento. Portanto, a gente retorna, daqui a pouco, com você aí em Pontal. Michel, obrigado pelas suas informações.